Oito patas tem a aranha e também o escorpião Oito palmas eu bati te chamando no portão Oito patas tem a aranha e também o escorpião Oito palmas eu bati te chamando no portão Oito patas tem a aranha e também o escorpião Oito palmas eu bati te chamando no portão